Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí Não te dá, não te dá, não te dá, não te dá pide-o praia E te muda, não sei lá que te... Te dá, não te dá, não te dá pânca na picioane Așa-mi vindo se está viajando, ai-n da-da-da-da-da-da-da E se fac com a tine viajando, ai-n da-da-da-da-da-da-da Quando eu amo um pe de sangue, ai-n da-da-da-da-da-da-da Mãe, me dá, me dá, me dá, me dá Legenda Adriana Zanotto